O anão das linhas E se apagam Quem sou eu? Quando não há ninguém mais pra observar Será que a adoração vai continuar? Quando as portas se fecharem E só Deus e eu ficarem Quando a música parar E todos irem embora Eu passei a entender Que o culto continua da porta pra fora Eu não quero ir apenas no embalo de uma canção E nem ser movido por uma mera emoção Eu quero sentir Tua presença de verdade E o que sou revelo quando os teus olhos me vêm Não quero te adorar só pra impressionar alguém Que o meu louvor seja teu E de mais ninguém Quero levar pra casa a tua presença Quero sentir lá o que eu estou sentindo agora Quando as luzes se apagam Quando todos forem embora Eu não quero só um momento de adorar apenas Da boca pra fora Que seja com intensidade E que seja com verdade Quando a música parar E todos irem embora E todos irem embora Eu passei a entender Que o culto continua da porta pra fora Eu não quero ir apenas no embalo de uma canção E nem ser movido por uma mera emoção Eu quero sentir Tua presença de verdade E o que sou revelo quando os teus olhos me vêm Não quero te adorar só pra impressionar alguém Que o meu louvor seja teu E de mais ninguém Quero levar pra casa a tua presença Quero sentir lá o que eu estou sentindo agora Quando as luzes se apagam Quando todos forem embora Eu não quero só um momento de adorar apenas Da boca pra fora Que seja com intensidade E que seja com verdade Quando o culto terminar A minha adoração vai continuar E eu quero te sentindo A chama não pode apagar Sentir a tua presença é tão importante E eu quero Quero levar pra casa a tua presença Quero sentir lá o que eu estou sentindo agora Quando as luzes se apagam Quando todos forem embora Eu não quero só um momento Eu não quero só um momento Não vou te adorar Que seja com intensidade E que seja de verdade E que seja com verdade Enquanto a arca Deus está contando com alguém Deus está contando com alguém Que leva ele pra casa Pro trabalho Pra rua Levanta a tua mão Porque o Espírito Santo Está convidando essa geração Pra ir mais fundo Mais fundo Levanta a tua mão nessa voz Quero levar pra casa Quero levar pra casa Quero levar pra casa a tua presença Quero sentir lá o que eu estou sentindo Quando as luzes se apagam Quando todos forem embora Eu não quero só um momento Eu não quero só um momento Eu não quero só um momento Eu quero só um momento E que seja com medo E que seja de verdade Quero levar pra casa a tua presença Quero sentir lá o que eu estou sentindo agora Quando as luzes se apagam Quando todos forem embora Eu não quero só um momento Eu quero te adorar, Senhor Que eu seja da boca pra fora Que seja com intensidade E que seja com verdade Que seja com intensidade E que seja com verdade Eu quero te adorar, Senhor Que eu seja da boca pra fora Que seja com intensidade E que seja com intensidade